Storm 200 vai ter peça? Será que vai ter peça mesmo? Essas daí são as perguntas que eu recebi aí no vídeo da Storm 200. É o que muita gente tem curiosidade de saber. Mas antes da gente falar aí da falta de peças ou não, a gente vai conhecer um pouquinho da Lifan. Isso mesmo, Lifan é a fabricante que fabrica a Storm 200. Porque a Shinerai só faz a montagem dela aqui na sua fábrica lá no Nordeste. A Lifan Tecnologia é uma fabricante chinesa que inaugurou em 1992. Então de lá pra cá, hoje eles já criaram aí mais de 380 motores de motos e mais de 600 modelos de motos. Então eles têm aí uma grande experiência já em motos, né? Lembrando que eles fabricam carros também, tá? Então assim, hoje eles estão aí em mais de 80 países, tem fábrica de motocicletas aí na Tailândia, Vietnã, Turquia. O ponto forte deles aí é exportação. Olha a quantidade de modelos de moto que eles já têm aí. Só lembrando, né? Mais de 380 motores de motos que eles já fabricaram e mais de 600 modelos. Então assim, é uma empresa com bastante experiência aí em moto, né? Pra vocês terem uma noção aí, eles lá na China em motocicletas é os únicos que é proprietário da injeção a eletrônica. Eles são os únicos que têm essa patente, tá, galera? Isso são informações colhidas do site da Lifan. Eles já pediram patente aí de mais de 11 mil produtos aí, né? E tem mais de 10 mil patentes autorizadas. Então eles têm aí um bastante conhecimento aí na área de motocicletas. Aí a galera fica na dúvida, vai ter peça, não vai ter peça? Galera, isso aí é uma pergunta que eu vou falar a verdade pra vocês. Acho que nem as próprias Shinerei, essas motos ou fabricantes aqui que trazem suas motos de fora pra aqui, que é montada aqui, sabe responder isso. Porque BMW, que é mais antiga, não tem peça. Esses dias agora eu vi o cara, comprou a R1300GS, né, a Trofe, o cara lá do Nordeste, e ele viajando aí lá pra, acho que foi até nos Estados Unidos, Canadá, não sei, ele rodou aí, acho que a América Latina quase toda, uma parte lá do Canadá, resumindo. Rodou em vários países e não encontrou o kitzinho da bengala ali. Agora me faltou a memória, vou botar aqui vazando o óleo, ele teve que amarrar um pano pra vocês terem uma noção. Então assim, essa questão de peças aí de uma moto recém-chegada, com certeza não vai ter peça à vontade aí, igual muita gente aí fala, eu tô vendo uns vídeos rodar aí, parece que mostram um galpão da Shinerei lá, cheio de caixa, dizendo eles que são peça, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Todas essas motos de fora aí, portadas, dependendo, pra vocês, tem um retentor, né, o retentor da bengala, o cara rodou aí a América Latina todinha, quase, uma parte lá do Canadá, se eu não tô enganado, e não achou um retentor de bengala, né, da R1300 2024, que chegou agora. Então assim, você vai no YouTube e vê muitos problemas aí, o cara esperando peça a 30, 40 diesel. O que que eu falo, cara, se tu quer uma moto pra tu trabalhar de motoboy ou entrega, ou tu depende 100% da moto, não consegue ficar um, dois dias sem a moto, é difícil, viu? Eu, no meu ponto de vista, eu não compraria, principalmente se for pra trabalhar de motoboy ou entregas, que o cara depende do trabalho dele ali, pra ter a renda dele, ele não pode ficar parado. Então assim, nesse ponto aí, eu não compraria uma moto recém-chegada. Agora sim, né, galera, moto não anda quebrando assim, não. Moto não anda quebrando assim, não. Eu tenho minha Himalaia Royal Enfield. Fez um ano e dois meses, um ano e três meses. O que que eu já tive que trocar nela e que eu tive de esperar? Primeiro foi o protetor de cárter. Que esse protetor, a maioria deles, rachava ali embaixo. Esse eu esperei mais de 60 dias pra chegar. Isso já é um problema muito antigo da Himalaia na Royal Enfield. O Dias nunca consegue, toda vez que você, que eu vejo os caras que quebrou um protetor daquilo, o cara tem que esperar no mínimo 45 dias. Mas menos mal, né? O cara, aquilo não atrapalhava você rodar. A outra coisa foi que quebrou ali a engrenagemzinha da seta. A seta pra direita não tava funcionando. Eu tive que esperar também mais de 60 dias pra chegar. Mas também não atrapalhou eu rodar na moto. Mas pra quem vai trabalhar de entregas ali, é o que eu sempre falo. Só que tem uma galera trabalhando. Então aí vai da sua consciência. Mas você tem que ir sabendo. O que eu sempre falo no canal aqui é pra você analisar todos os pontos. Moto não é só preço, não é só potência. Vai ter uma variedade de coisas que você tem que analisar antes de comprar a moto. Então não dá pra falar se vai faltar peça ou não. Honda e Yamaha, dependendo da peça, dependendo da peça, eles também não tem na concessionária deles não. Eles tem que pedir lá na fábrica em Manaus, que geralmente vai chegar aí com uns 20 dias. Mais ou menos isso daí. Pra vocês terem uma noção, A minha crosser, eu pedi o... Aquele painelzinho ali... Eu esqueço o nome da peça. É a proteção de plástico em cima da iniguição de chave ali. Eu fui botar um piscalerta e cortei errado. Fui na concessionária da Yamaha, não tinha. Eu tive que esperar aí uns 20 dias pra chegar. Uma peçazinha de plástico, um protetor ali. Protetor de iniguição, uma carcaça da iniguição. Alguma coisa assim. Então, assim, não tem peça e nenhuma. Nem Honda, nem Yamaha, dependendo da peça, eles tem que pedir da fábrica. E as importadas recém-chegadas, a dificuldade é maior ainda. Aí você tem que pesquisar direitinho. Eu, como eu não trabalho de motoboy ou entregas, eu não dependo da minha moto pra tirar o meu ganha-pão. Então, assim, eu compro. Igual eu comprei a Royal Enfield. Agora, quem já depende dele pra tirar o ganha-pão, aí pode acontecer de se atrapalhar. Mas tem muita gente trabalhando de Shinerai, tem muita gente trabalhando de Hayodun. As que eu mais vejo é as Hayodun. As DR-160, as DK. Porque são motos que não quebram, galera. Moto não anda quebrando assim. A não ser que tu seja cupim de ferro. Se tu for cupim de ferro, meu amigo, pega um Yamaha, pega uma... Pega uma... Pega uma Hayodun. Hayodun é Suzuki também, tá, galera? Então, assim, eu não deixaria de comprar uma moto com medo se vai faltar peça ou se não. A única coisa que eu deixaria é se eu trabalhasse com entregas, tá, galera? Galera, um forte abraço pra vocês. Deixa no comentário. Se inscreve no canal, dá uma força pra nós aí. Eu respondo todos os comentários. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.